De mãos atadas, de pés descalços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada, segui seus passos Até em seus braços pra você não me abandonar Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros, me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Boca fechada, sem embaraços Eu tirei todas as chances de ser um bom rapaz Mas fui vencida pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros, me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra, tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir pra ver se results são? Tô nem aqui, tô nem aí, tô nem aí Boa! 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 Canta assim comigo agora Agora eu tô em outra Agora eu tô em outra Agora eu tô em outra Agora eu tô em roupa Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mutiliano Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Muito lindo, obrigado, Laquita Obrigada